Quem era, Nadir? Mais um cobrador? Não, um entregador pra deixar tudo isso. Meu Deus, mas o que é isso? Quem mandou? Deixa eu ver. Olha, que gentil. É do Rodrigo, aquele amigo do Augusto. Mandou pras crianças. Ah, vem que ele telefonou pra saber se tinha acertado o endereço. Você vê? Eu que não simpatizava muito com ele. Às vezes a gente se engana, dona Nadir. Vou aproveitar e ligar pra ele no interno e me dê um cartão. Ui, tá aqui. Leva lá pras crianças, Nadir. Eles estão precisando mesmo se divertir um pouco. Vou aproveitar e ligar pra ele. Alô? Por favor, o Rodrigo está? Quem quer falar com ele? Lívia, uma conhecida dele. Eu queria agradecer uns presentes que... Claro, claro, Lívia. Lívia, você é muito cara de pau mesmo, né? O quê? O quê? Sempre finge também que não entende o que a gente fala. Quando eu liguei da outra vez foi igualzinho. Peraí, você ligou pra mim? Desculpa, eu não tô entendendo o que... Ah, aquele trote. Eu tô reconhecendo a sua voz. Vai conhecer muito mais do que a minha voz se continuar ligando pro meu marido, entendeu, vagabunda? Mas o que que é isso? Isso é um aviso. Você presta bem atenção. Some. Sai da área. Deixa o Rodrigo em paz. Eu sei que ele dá em cima. Eu sei que ele é galinha que manda presentinho. Mas ele é meu. Você entendeu? Ele é meu. Meu marido. Sai de perto dele, senão você vai se arrepender e muito. Escuta aqui, eu mal conheço o Rodrigo. Ainda é falsa, né? Fingidinha, mansinha. Esse seu tipinho é o pior. Eu preferia mil vezes estar disputando um homem com uma chave de cadeia do que com gente da sua laia. E você presta bem atenção, Lívia, que esse é o último aviso que eu vou te dar. O que é que deu em você? Alô? Lívia, sou eu, Rodrigo. Lívia, desculpe, eu... Sai daqui antes que eu perca a cabeça com você. Aí, meu amor, será que eu posso falar? Sai daqui agora! Alô, Lívia. Eu... Troca de seco. Mas você já tinha dito que ia embora. Ficou aqui pra quê? Pra atender os meus telefonemas e agredir os meus amigos? Eu posso falar? Não! Ficou muito nervoso, né? De repente eu tenho o mesmo motivo pra ter ciúmes dessa Lívia. Sai! Ou eu mesmo vou ter que botar você pra fora. Tudo bem, vai. Eu errei. Eu sei que o que eu tô fazendo tá errado, mas... Poxa, eu tô apaixonada. Mulher apaixonada tem todos os direitos. Eu não tô interessado nas tuas teorias idiotas. Eu só quero que você suma daqui. Eu não quero mais você perto de mim, entendeu? Essa convivência com você me mostrou muita coisa que eu não queria ver antes. Agora eu posso dizer que conheço você, Lara. Conheço e não gosto. Ai. O que foi? Nada. Nada, deixa. Tá certo. Se você não pode sair, saio eu. Mas quando voltar eu não quero mais encontrar você aqui. Vai pensando que vai se livrar de mim. Droga. Nenhum freguês. Aposto que o primeiro que aparecer não vai nem abastecer. Vai pedir pra calibrar os pneus, lavar os vidros e vai embora sem dar gojeta. Cretinos. Já sei. Calibrar os pneus, lavar os vidros. Calibra o pneu, me vê a água do acumulador, porque eu disse embalagem tá baixo e me enche o tanque. Puxa, finalmente. Por favor. Podia me dar uma informação? A cidade de Maramores está longe ainda, senhora, senhora ou senhorita, desculpe. Pode me chamar de Thelma que tá muito bom, companheiro. Barbaridade, mas você, 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 você... Espera aí, tá me estranhando? Olha lá o que tu vai dizer, hein? Você é o quê? Minha adorada, Yolanda. Bom, 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 bom.